Como o polstor gosta de inventar moda, ele comprou um caderno cristão pra levar pra faculdade Porém, o caderno, apesar de ser pequeno, não cabia na mochila Ah, mas polstor, você não tinha uma mochila maior? Eu tenho uma mochila maior, mas é que eu gosto de inventar moda A solução que eu encontrei foi comprar outros cadernos, mas comprei uns cadernos mais simples Porque eu não sou rico E eu sei que daqui um dia eu vou estar levando a mochila maior de novo pra faculdade Porque eu levo coisas desnecessárias, eu levo até a coberta pra dormir dentro do ônibus, mas enfim Eu tava fazendo assim com as mãos pra vocês verem eu fazendo a capa do meu caderno Mas isso é isso, eu fiz a capa de cada matéria, ficou bem bonitinho Pausa pra transição de milhões Escrevi o nome de cada matéria em lettering E depois colei na capa do caderno Ficou chique, gente, meus materiais ficam numa vibe mais minimalista, sabe? Coloquei só o básico mesmo, calculadora, caneta, tabela periódica, só o essencial Apesar de que daqui um dia eu vou estar levando a mochila cheia de coisa Depois eu organizei essa bagunça toda, aproveitei pra limpar a prateleira mesmo O espanador de milhões, presente em todas as casas de pobre Limpa, 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 consertei o cubo mágico que tinha gente que tava com toque Sim, gente, eu que montei, tô brincando Eu desmontei ele e montei de novo Pausa pra primeira e única fanart que eu ganhei Olha como parece comigo, gente Depois de ter limpado tudo, pronto pra voltar pra faculdade pelo love de God